Os pinguins mortos é triste, né? Santa Catarina tem muitos casos de câncer de pele. Uma população com uma pele bem clara em relação a outros pontos do Brasil. E aqui na capital foi feita a primeira cirurgia, o primeiro tratamento oncológico raro para tratar o melanoma. O resultado a gente vai acompanhar. Foi um sucesso. O que era para ser apenas um sinal na perna, se tornou um tipo grave e raro de câncer de pele. Eu tinha um sinal da vida inteira na perna. E esse sinal eu acabei tirando ele, por motivos estéticos, né? E após uns três meses que estava tudo cicatrizado, ele reapareceu. E quando ele reapareceu, eu vi que ele reapareceu de forma diferente. Começou a ficar mais preto, maior, mais espalhado. A Adriana, de 47 anos, desenvolveu um melanoma, um câncer de pele que já estava em estágio avançado. O melanoma é um tumor cutâneo originário das células produtoras de melanina, que dão o pigmento na pele. E está associado, na maioria dos casos, à exposição solar. Ela pode ser uma exposição cumulativa, né? Do paciente que vai tomando sol e vai acumulando aquele dano. Mas, às vezes, um dano agudo daquele sapecão que você toma no verão já é o suficiente para causar um dano genético naquela célula e futuramente vir a se desenvolver um melanoma. A paciente teve que passar por várias cirurgias, porque o tumor sempre voltava. Chegou a pensar que poderiam amputar a perna direita. Mas o médico oncologista Eduardo Zanella disse que a amputação não resolveria o problema. Ela já tinha um melanoma espesso. O que quer dizer? Que ele penetrava já verticalmente na pele. O nível de invasão dele já era considerado avançado. E isso implica uma maior chance de recorrência local, linfonodal ou na circulação sanguínea causando metástases. Foi quando o doutor Eduardo Zanella ofereceu um último recurso. Um procedimento que até então só havia sido feito em São Paulo, chamado perfusão isolada de membro. A técnica utiliza uma máquina usada nas cirurgias cardíacas para fazer o sangue do paciente circular de forma artificial. No caso da Adriana, a máquina foi usada para fazer a quimioterapia circular apenas no membro afetado pelo tumor, preservando o restante do corpo. Passamos uma faixa e apertamos na raiz da coxa, trancando a circulação da perna, fazendo com que aquele líquido que está sendo perfundido com o quimioterápico não volte para a circulação. Isso permite então a aplicação de uma alta dose de quimioterapia e é consequente uma boa resposta do tumor. Nós conseguimos de 15 a 25 vezes. No caso, aqui a gente aplicou uma dose que é 20 vezes superior ao que o organismo poderia tolerar, do ponto de vista de efeitos colaterais. Essa foi a primeira cirurgia desse tipo realizada em Florianópolis. Mas os médicos chamam a atenção de que o procedimento é feito em último caso, quando já não há mais tratamento. Até porque é uma cirurgia cara que não é feita pelo Sistema Único de Saúde. Adriana ganhou na justiça o direito de fazer o procedimento pelo plano de saúde dela. E depois de dois anos convivendo com o problema, ela diz que está satisfeita com o resultado. Eu me sinto extremamente bem, eu não tenho dor, eu não tenho mais coceira na minha perna, a pele fica sequinha, eu me sinto bem mais confortável e fisicamente assim eu estou bem.